Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olha que fundo, minha cara fica menos feia. Estou num lugar que tem uma luz muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Omari, com a sala aberta, o pessoal que foi entrando já entra direto? Ou tem como travar o sol? Sim, né? Não, eles já vão entrando direto. Tá, então pessoal, vamos evitar conversas assim, se necessárias, porque como a sala já está aberta, o pessoal que está inscrito já pode entrar a qualquer momento. Se vocês tiverem alguma pergunta, me façam ali pelo WhatsApp, por favor. Boa tarde. Boa tarde, só para testar meu áudio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Você está aqui. Boa tarde. 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 Pessoal, se você quiser testar o áudio, pode abrir e falar agora, tá? Eu só peço que feche logo em sequência, porque o pessoal pode ir entrando e nos ouvir. Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, Letícia. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, tudo certo, professor Renato. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde, Guilhermina. Luciana, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu tô no mundo? Eu tô no interior de São Paulo, onde eu tô. A internet tá muito ruim. Qualquer coisa eu vou entrar no celular mesmo. E aí, não tá bom participar de uma reunião pela manhã, não foi boa aqui a internet, então acho que eu vou entrar pelo celular por garantia. Perfeito, Guilhermina, obrigada. E aí, não tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 E nós ficamos bastante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto